Boa noite. Boa noite. Ai! Cadê? Ai! Ai! Cadê? Ah! Mas... Ai! Mas cadê? Para de uma verga! Mas... Eu tô achando que eu desci no ponto errado aqui, bicho! Não, desceu, não. Casal velho, então? Me calhou, senhor. É, pai, mesmo! É. Nossa, mas... Tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Eu sento aqui há 29 anos. Só isso. Mas... Mas... Mas quer ser mais bonito ao vivo? Ah, obrigado. Muito obrigado. Me... Parece que pegou fogo e apagaram pro tamanho, bicho! Obrigado, você é muito gentil. Mas agora eu que pergunto, o que é que você tá fazendo aqui? Ah, deixa eu te contar, você não acredita. O que que é? Eu tava vindo. Ai, peraí, peraí. Ai, peraí. Eu vi... Hum... Eu... Ah, agora não. O que foi? Nossa, que... Ah... Você tá com... Ah... 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 Ah, para com isso! Ah... Você tá com coceira? Ah, acho que é oxiúno, rapaz. O quê? Oxiúno! Oxiúno? Ajuda aqui. Quem ajuda você? Tá maluco? Pra que fazer isso? O quê? Pra que? Você tem que contar que na verdade tá vindo uma festa. Ahn? Nossa, mas só com mulher. Oh, verdade? Mentira! Foi assim o festival da linguiça calabresa, rapaz. Tinha 12 homens pra cada rapaz. Pai, ué, tinha uns que até gostavam do negócio, viu? É, né? Tava. Eu tava andando ali, falei, vou até o banheiro. Masculino, né? Só tipo, masculino, né, pai? Passei em frente a uma sauna. Aí, quando eu passei em frente a sauna, um cheiro de borracha queimada, que você era Deus. Mas... Oi, adubi, você... Será que você não tava nessa sauna também? Não! Não! Pai, meu, depois de velho, eu queria fazer essas coisas. Caraca! Nossa, só um minutinho, vem cá. Oi. É bom pra cá também, viu? Olha, mas que rabiola, hein? Que isso, rapaz? Rapaz, com uma rabeta dessa, vai peidar lá em casa. Isso é inconveniente. Seria, Luque, ser... Camarada inconveniente. Se uma mulher dessa peidar na minha frente, eu trago. Na hora... Você gosta... Ué, você gosta das coisas? Meu amigo, eu sou casado. Ah, mas fala que você nunca bateu uma bolinha no... no campo do adversário, né? Nunca! Nunca, nunca! Ah, mas casamento hoje em dia também... Quer solteiro, quer casar. Quer tá casado, quer morrer. Não, mas pra aguentar um... Hum, sério, é limpinho essa aí, né? Bonito. Essa daí dá pra jogar descalço, não dá não? Como jogar descalço? É, tipo fazer o... que nem o Homem-Aranha, o herói sem capa, não dá? Não tá no pelo? Não tá não! Mas pra aguentar um corinho desse aí, só tomando aditivo, fala aí, cara. Você já quer que precisa? Você não toma? Eu não, não preciso. Carlos Alberto. Não! Eu me cuido, rapaz! Carlos Alberto, pode falar. Estamos entre amigos aqui, ó. Entre amigos? Ih! Vai, tem um negocinho bom pro senhor aqui, ó. 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 O que é isso? Azulzinho de tu. Mas não é pra comer tu de uma vez só, não, viu? Você aqui, você dá uma lambida, mas de baixo pra cima, você só fica, ó. Você já vai ver alguém levantando a mão na tua cueca aqui, ó. Tudo dia eu fui comer, tava empolgadão, ia ser com umas meias dessas. Tava empolgadão, pra gente já mordi metade. Nossa! Só que ela me deu um furo. Hum... Fui pra casa, com isso aqui na cabeça, na cabeça você sabe o que eu falo. Sei, 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 sei. Dormi de bruxo. Acordei parecendo um pião na cama. Oi, mas... Carlos Alberto, vou falar um negócio pra você. Hã? Você não sabe quem voltou. Voltou? Uhum. Você não acredita quem voltou. Quem que voltou? A coceira no topo. Nossa senhora! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Viu, vai, 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 vai. Na banda direita, na terceira, na terceira praia esquerda. Viu, vai, vai. Você tá maluco? Eu não quero saber. Eu vou nessa aí, que eu acho que eu tenho que voltar pra casa, viu? Por quê? Não, voltar pra casa, tô perdido aqui. Quer saber? Hã? Não é nada, você arranja um parquinho pra dormir aqui mesmo. Não, não, não. Eu não quero saber. 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 Obrigado.